TV Artilheiro a vitória, mas um empate contra o time do Flamengo pelo que foi o jogo, mas claro que a gente queria a vitória mas vamos trabalhar aí o próximo jogo, já vemos que é um jogo difícil também, mas ficamos felizes com a atuação contra o Flamengo O Jorge Telmo da Rádio A Voz da Fiel e do programa Tarde Triculou, como é que você encarga essa próxima partida como muito decisiva pra você para o Fortaleza e voltar a crescer na tabela para ficar distante da zona de rebaixamento essa é a importância? Como eu falei, é um jogo de seis pontos porque é um concorrente na parte da tabela igual eu falei, vai ser um jogo difícil a equipe do esporte a gente sabe que é uma excelente equipe mas temos um período aí pra trabalhar pra descansar o pessoal que jogou também e aí o professor vai vai passar as ideias do jogo pra que nós possamos chegar bem no jogo O Anderson Azevedo do Futebol Lens ele pergunta o seguinte como encontrar um perfeito equilíbrio entre defesa e ataque um dos principais problemas do Fortaleza depois de um jogo onde taticamente o Fortaleza foi perfeito e agora enfrenta um adversário direto contra o rebaixamento Eu acho que esse equilíbrio a gente é jogo a jogo a gente vinha assim segunda defesa melhor do campeonato por mais que vinhamos fazendo um pouco gols mas é esse equilíbrio que a gente está buscando jogo a jogo nos treinos o professor fazendo esses trabalhos pra que nós possamos melhorar em todos os aspectos não só questão de ataque defesa e sim o coletivo Para finalizar o Sérgio Silva da Rádio Líder FM Gabriel após a performance do time diante do Flamengo esse período até o próximo confronto diante do esporte é positivo pra aprimorar a equipe ou pode prejudicar por quebrar um pouco o ritmo? Não é uma sequência de jogos difíceis e eu acho que é importante pra toda equipe poder ter um tempo pra trabalhar pra trabalhar os jogadores os seus esquemas então acho que também é muito positivo isso Obrigado Gabriel boa sorte TV Artilheiro e aí e aí Obrigado.